Uma avalancha na região austríaca do Tirol provocou cinco mortos e um ferido. As vítimas não estavam em nenhuma pista de esqui quando foram enterradas pela neve. Mais de 50 avalanchas foram registadas nesta região, na fronteira com a Suíça, desde quarta-feira. O serviço de meteorologia apelava à prudência. O acidente anterior tinha acontecido em Zoldan, mas não tinha feito mortos.